O meu pé vira aí, vai sair com o outro lado, né, Vinho? É, Vinho? É, Vinho? Não, puxa, Renan! Melhor do que você, hein? Deixa aquele aqui, ó. Deixa aquele aqui, ó. Deixa aquele aqui, ó. Deixa aquele aqui, tá? Deixa aquele aqui, ó. Deixa aí, você tá dando muito trabalho. Quando você tá dando muito trabalho, ele vai te deixar isso, Renan. Aí, ó. Só, 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 só. E agora, suha aí, ó. Não! Márcia, não! Não joga o corpo pra frente, Zé. Não joga o corpo pra frente. Aqui, assim, retinho. Volta pra trás do poder. Vem de novo na frente. Vou jogar lá no alto. Subiu, encaixou, devolveu. Ficou? Dois. Parado? Foi. Jogou? Isso, só que grita eu. Tá? Tá feito. Ó, na hora que você for subir, grita eu, aí pega a bola. Ficou? Vai. Pode ir. Não jogou? Pode ir de novo? Não. Isso, dá a volta. Toma frente. Isso, pode gritar mais alto. Quase eu não escutei. Próximo. Vamos rolar. Vai. 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 O, vem. Vai, vai. Vai, vai. Você pode pegar a bola de bola na minha mão, tá? Vai! Você pega a bola de bola? Não vai na minha mão, não vai na minha mão. Cadê a bola de vocês? Só para perguntar. Tem a bola de bola, não? Meu Deus do céu! Já dá! Cabral, veste o meio! Nossa, mano! Ih, Pedro! Parou! Pietro, Pietro! O senhor lá quem não ganha pico? O senhor, quem não ganha pico? Não, é tempo! O que? Você martiu o quanto aí? Vem! 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 Faltou feijão, foi! Faltou feijão, foi! Toma aí, ó! Vai, ó Tico! Vem! 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 Meu Deus, viu Arthur? Aperta! 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 Pô, você tá me sentindo nem passar toda hora! Vamos! Ó! Vem! Vem! Eu tô falando de certinho! Aqui! Vem! 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 Vai! Você vai pegar a chapa inteira, batendo de quina na bola. Como de quina? Fazendo ela rodar. Então, em vez de só chutar para frente, você vai tentar pôr mais curva do que a altura. Mais curva do que a altura. Entendeu a diferença? Em vez de pegar a pateada. Só tenta. Se for mal, for mal. Esse gol aí, o Felipe continuou a chutar assim. Tá percebendo? Tenta fazer. Olha isso. Ei. Guarda aqui, cara. Meu Deus, Vinícius, o Kaique passando sozinho. Caramba, faz o fivô, pô. Que vontade. Meu Deus, deixa ele ver. Cata, minha garrafa. Ô, Lucas. Cobrando aí, viu? Kaique passando sozinho. Kaique, a próxima você berra. Aí ele vai te ver. Boa, Vinícius. Era o Kaique. Ó, contra o atacou o Daniel. Manda a cabeça. Basta aqui. Vai, o Felipe. Kaique. Que lindo. Não, 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 não. Boa! 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 Estou pronto, estou aqui na bolsa, não tem ação. É rápido! Fie, Fie! Ali! Agora, vamos! Boa! Chega no final, viu que está difícil, desiste da jogada. Desistiu aqui, olha. Pode desistir. Estou cansado, professor, preciso sair um pouco. Mas não desiste, vai até o fim. Vai crescer? Entendeu? Para o seu crescimento isso aí. O que você for fazer na vida, você vai chegar e vai desistir. Vai desistir no meio do caminho, não para no meio do caminho. Está quase no objetivo. Chega lá, vai até o fim. Mano, pega essa chave para o seu coração. E você, por que você parou na vida da jogada? Fala para mim. Porque você é ruim. É bom. É bom. ser campeão do campeonato interno. Queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência do campeonato, Gabi. É bom. É para você adquirir experiência, para jogar campeonatos fora. É triste perder, né? Mas é de aprendizado, serve de aprendizado para fazer melhor na próxima vez. Show de bola. Parabéns pelos treinos, Gabi. Tamo junto. Valeu. Vai ser gol, vai ser gol. Está sendo gravado, hein? Eu ia começar logo, hein? Eu estou doendo! Excelente jogada, Gabi. Lá, na linha da bola. Ei, vocês! Vocês têm que ficar aqui, ó. Na linha da bola também é um preto. Vocês aqui sim. Sim, eu fiquei. Oh, oh, oh! Oh, oh! 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 Right? Oh, oh! Uhul! Uhul! Eh! Parece que quem 버� fraжiu a minha Bebe! Lúcia, vamos para a área, Lúcia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Você é bem sozinho! Certa! Não fai com ele! Não fala pra ele, fígado. Fala! Fala bem, Fala! A jogada é um jogado! Fala! 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 A gente vai terminar um pouco mais cedo e fazer o short outro dia, tá? Campeonatinho de pênalti. A gente sempre leva, treina até 3,40. Até 3,30 só, vocês sabem disso, né? Mas a gente vai fazer os pênaltis até 3,40, tá? Campeonatinho, então sempre verde, cinza, cada time. Ali, em cima da luz. Verde, depois cinza, verde. Vocês tem 5 segundos pra fazer isso. Vem pra cá, hein? 4, 3, 2... Só que é pra cá, tá? Chutou! Não vai embora. Põe o colete, hein? É do verde. Chutou! Chutou, não vai embora, tá? Chutou, não vai embora. 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 Eu sou um só. Valeu, Robson. Obrigado. Vai chutar o time inteiro, fechou? Time por time. Quem quer começar? Tem que começar. Tem que começar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL